Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Música Fantástico, estamos de volta ao canal FIFA Trade Channel, oficial na área para mais uma dica para vocês. Na verdade, passando o resultado rapidinho para vocês, olha só, mais ou menos aumentamos mais ou menos 100 mil coins, praticamente 100 mil coins. Detalhe para este jogador aqui, olha que interessante, ok? Mas olha só, tudo brasileiro vendido ontem, lembra a última dica que nós passamos ontem, no dia de ontem, saiu 11 horas mais ou menos, né? Nós falamos para comprar de 200 até 600, 650, foi o que nós fizemos, era um teste, mas que deu muito certo. Deu 100% de certo aqui, ó. Todos vendidos aí, vocês podem comparar no vídeo de ontem para o vídeo de hoje. Olha só que fantástico, tá? Olha, e vendemos todos, 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 todos. Lógico que tem as outras nacionalidades também, as outras duas. Olha, vendemos este aqui também, show de bola, galera. Ó, tá? Muito, muito bom, deu muito certo. Deixa eu ver se até o Junior Negão vendeu. Nossa, ele ainda está aqui, galera. A terceira vez que a gente lançou, e terceira e última, por esse valor aqui. Vamos tentar baixar aí um pouco ele. É a terceira vez que a gente lança. Mas, detalhe importante, que nós vendemos o resto todos, 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 todos. Perdeu a dica de ontem? Pega lá, vai estar aqui na descrição, ok? Hoje, como é que está aqui, ó? Lembra que nós mostramos ontem e compramos de 200 a 600? Olha só, nacionalidade do Brasil, prata. Quanto que está agora? 1.300 é o preço de venda agora, ó, ó, tá? Se a gente ficar aqui, ou num YB, tá? Ou num simples XA, ó, já apareceu mais um, tá? Dá para sniper. Porém, o melhor horário aí é, às 23 horas, lançar 12 horas, ok? Já lança 12 horas, 1.500, com certeza vende. Cautela aí, viu, pessoal? É por conta e risco, tá? Lembrando, ó, vamos ver? Ó, quase, hein? Nesse horário não deu. Deixa eu mostrar para vocês, opa, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, cautela aí, ó, tá? Só para quem não está ligado aí, ó, o objetivo semanal tem mais alguns dias aí, tá? Poucos dias, quanto mais se aproxima do final aí, tá vendo? A atualização em 4 dias, então, quanto mais se aproxima aí ao final ali, tá? Tem Brasil, tem França, tem Alemanha, tem Estados Unidos também, Estados Unidos está valendo aí. Mas o que está mais pegando é Brasil e França, ok? E então, é, quanto mais se aproxima, menos você vai conseguir fazer essa técnica aqui, beleza, pessoal? Então, muita cautela, tá? Tentem fazer aí por conta e risco. Por nós aqui, deu muito certo, eu vou já zerar aqui. E show de bola, vamos para a próxima dica, que logo mais sai um, sai mais um vídeo aí para vocês. Gostou? Like no vídeo e, novos, se inscreva no canal. Deixa um comentário aí, que eu gosto de ler os seus comentários também. Valeu! Galera, eu vou deixar na descrição aí o link do canal do FIFA Trade Channel. Não o conheço pessoalmente, não trocamos ideias, mas é um camarada que eu acompanho já faz um tempo, desde a época do Xbox 360 que ele fazia trade. Ele hoje faz um Xbox On, live de trade. Hoje aí no YouTube é muito difícil de você achar. Então, eu aconselho vocês a estarem acompanhando o FIFA Trade Channel. Sempre traz umas dicas bacanas lá, tá, galera? Ele faz com item diferente, ele faz uniforme, ele faz escudos. Cara, ele faz com muita coisa, cartinha de entrosamento, troca de posições. Então, assim, é muito bacana você acompanhar um conteúdo bem bacana mesmo aí. Valeu, viveiros! Beleza? Aqui é o Ricardo, trazendo mais um vídeo para o nosso canal do FIFA. E aí hoje, pessoal, um vídeozinho de footdraft, um vídeozinho patrocinado pelo FIFA Trade Channel, velho. Se você quer aprender a ficar rico no FIFA, fazer vários trades, enriquecer, lucrar, vocês precisam conhecer o canal FIFA Trade Channel. Abração para o canal FIFA Trade Channel. Visitem lá, lá tem várias aulas. Cara, esse para mim, na minha humilde opinião, o FIFA Trade Channel, ele é o maior YouTuber em relação a trade. Ele é o melhor, cara, em relação a trade. Trade, ele é fantástico. Esse cara, ele, né, vamos fazer tal, tal coisa. Não, ele vai e faz mesmo. Ele é fantástico. Quem não conhece, vai lá conhecer o trabalho do cara. FIFA Trade Channel. Mano, um salve para o FIFA Trade Channel. Fica sempre aquela dica para a galera que sente saudades dos meus vídeos de trade. FIFA Trade Channel é o cara que representa aí nas dicas de trade para a galera. Manda muito bem no que par. Fiquei deixar muito meu agradecimento ao FIFA Trade Channel, que me ajudou muito no começo, né, que eu aprendi com eles. Queria indicar o canal deles para vocês, galera. Vão lá, se inscrevam, dão aquela força. O cara é uma ferra em trade. Eu faço os trades dele direto, então quero deixar minha indicação e aquele abraço. FIFA Trade, tu é gosta demais, irmãozinho. Sabe que eu sou teu fã, né? Te admiro demais, meu brother. Tamo junto, nosso amigo FIFA Trade aí, mano. Quem curte FIFA, mano, que é feiro raiz, feiro nato, mano. Passando o canal do FIFA Trade, mano, é sensacional. Dá muita dica para vocês, velho, velho, na boa. Eu não divulgo o canal, que, velho, não seja bom, né, cara? Mano, com certeza o FIFA Trade aí, velho, na boa. Além de ser um cara muito gente boa, muito humilde, cara. Ajuda vocês no FIFA. Então, só vai que é tudo nosso, nada dele. Valeu, irmão. Tamo junto, nosso forte abraço, meu brother. FIFA Trade Channel aí, um abraço para o FIFA Trade Channel. Grande canal de trade aí, com certeza. O melhor, o melhor canal de trade do YouTube. Não tem outro, não tem outro. FIFA Trade Channel. Link tá na descrição do vídeo. Ele que tá patrocinando esse draft. Um abraço para o FIFA Trade Channel. Transcrição e Legendas Pedro Negri